Olá, você que tá me assistindo, bem-vindo ao Viajean Gastronômica. Hoje, nossa experiência vai ser aqui no Hermeto, um restaurante em Londrina. E nós vamos para o almoço executivo. Gente, consegui me arrumar aqui. Hoje eu vim sem meu marido novamente, então é aquele perrengue, né? Eu tenho que ficar configurando a câmera pra não cortar minha cabeça, pra dar tudo certo pra vocês aí. O ambiente é muito bonito, mega decorado, assim. Muito obrigada. Ah, que legal! Que bom! Muito obrigada. Já chegaram aqui minhas escolhas, mas antes eu quero dar uma introdução pra vocês. Então, assim, é numa galeria que se chama Galeria Santana, aqui, Alameda Santana, na verdade, aqui em Londrina, onde tem vários restaurantes e lojas e tal. muito bacana, e estacionamento próprio, que já facilita bastante pra gente. É um restaurante que ficou muito moderno. Ele é novo aqui em Londrina, não sei exatamente quanto tempo que tá aberto, mas, assim, há menos de um ano. Vou perguntar depois pra falar pra vocês. E é de um chefe que eu já sigo no Instagram e já, assim, paquero todos os pratos que ele posta. Ele já trabalhava em um outro restaurante aqui em Londrina e, desde aquela época, eu já queria experimentar os pratos dele. Daí, dessa vez, surgiu essa oportunidade. Eu falei assim, ai, meu, o menu executivo dele está maravilhoso. Falei, ah, vou lá. É hoje que eu vou. Eles funcionam durante o almoço só com o menu executivo. É sazonal. Então, assim, todo mês eles trocam o menu. Se você for fã, né? Se você quer vir na casa todo mês e quer sempre experimentar um prato novo com um custo-benefício, né? Porque o menu executivo é isso. É você comer um prato muito bom, de um restaurante muito bom e gastar menos. Venham todo mês porque todo mês é coisa nova, é diferente. Esse menu, ele inclui a entrada, o prato principal, sobremesa e bebida. Daí, como eu estou grávida, eu recusei a taça de vinho. Tem taça de vinho branco ou tinto e também suco, água e refrigerante. Daí, eu pedi um suquinho, que eu acho que já lá vai trazer. Eles também colocam aqui um cardápio com sugestões de vinhos, que daí é com valor à parte. Você paga fora do valor do menu executivo. E, assim, o ambiente é maravilhoso. Vou mostrar pra vocês um pouco da decoração. Tem uma adega ali com vinho. Hoje, eu vou falar pra vocês as opções, que eu amei. Amei todas e eu fiquei bem confusa pra escolher. A entrada, eu posso escolher uma opção só, né? Mas tem a sopa de cebola francesa e tem o croquete de peixe à brasileira com aioli de tinta de lula. E eu amo um croquete, gente. Só que, falei, ai, eu quero uma coisa diferente. Eu quero uma sopa. E eu sou vidrada em sopa. Tipo, amo croquete, mas sou vidrada em sopa. E eu falei assim, não, é sopa de cebola, eu vou ter que experimentar, né? Até pra sair mesmo desse tradicional de sempre pedir um croquete, sabe? Então, eu falei, ai, vou optar pela sopa. Mas acabei ganhando o croquete também, que eu já vou mostrar pra vocês. Os principais tem rigatoni, catipepe, que eu adoro. Escalope de mignon servido com arroz carreteiro. Pescado da semana em crosta de coco e bobó de camarão. Cotoleta, suína, a milanesa com salada caprese. E sobremesa, frutas da estação ou mousse de chocolate com crocante de amendoim. Que é óbvio que eu vou pegar esse, né? E é isso. Vou mostrar pra vocês também o cardápio deles. Do jantar, mas assim, não é o foco de hoje, tá? Vou até tirar essas taças daqui, não sei se tá aparecendo pra vocês, tá atrapalhando. Eu vou começar pela minha sopa de cebola, porque eu não quero deixar ela esfriar. Mesmo estando bem quente a travessa que ela vem, né? A tigela que ela vem, não quero correr esse risco. Provavelmente eles devem colocar no forno pra dar essa gratinada, sabe? Daí pra finalizar umas queijinho, eu acho que gratinado também, junto com o pão. Tá bonito, vem nessa cumbuquinha. Agora eu vou experimentar. Hum! Hum! Tem bastante especiaria. Essa só pode ser, bom, uma vez eu assisti no programa do Jacquin, na verdade no YouTube, no canal dele, ele ensinando a fazer, e ele tava falando que, normalmente, lá na França, né, porque ela é tradicional francesa, eles servem sopa de cebola nos finais de casamentos. Então, tipo, 5 horas da manhã, eles servem sopa de cebola. Então é daí que veio a tradição da sopa de cebola. E utiliza, assim, muita cebola pra fazer isso aqui. Muita mesmo, porque ela reduz, né? Ela murcha muito. E tá maravilhosa. Com esses crótons em cima, bem, é... Bem dourado, bem crocante, junto com o queijo. Hum! Tem bastante especiaria. Já falei isso, né? Não consigo identificar qual que é. Mas tem. Parece até um cardamomo, será? Não sei. E pimentinha do reino, né? É um caldo. Não é aquela sopa bem aguada, assim. Ela é mais consistente. E tem as cebolas em... em tirinhas no meio dela. Não é um creme, tá? É uma sopa mesmo. Tem vinho branco, eu acho, também. Nossa, e é muito saborosa. Eu tomaria, assim, o inverno inteiro. Eu adoro. Principalmente com esses pãezinhos. Tô esquecendo o nome. Gratinado em cima, com queijo, sabe? Nossa, muito bom. Chegando o inverno, entra a temporada de sopa, né? Não sei pra vocês, mas pra mim, super entra. Em casa, meu marido não gosta muito. Então, ele sofre. Mas eu amo. Daí, ó, aqui na mesa eles deixaram também um... um azeite. Se eu quiser, né, dar uma regada no azeite. Hoje, tá tendo uma... uma confraternização entre amigas, eu acho. Eles uniram três mesas. E pelo que eu tô vendo, elas optaram pelo menu executivo. mas pegaram o vinho à parte. Aquela, né, cuidando da vida dos outros. A sopa de cebola, ela vai bastante cebola, né? E a cebola reduz, carameliza. Vai bastante manteiga também. Depois, um caldo. Deve ser um caldo que eles fazem aqui na casa, né? Engrossam o caldo, não sei. Será que com farinha? Não sei. Hum! Tô com batata, né? Hum! Pode! Água com gás? Gente... Água com gás? Uma rodelinha de limão, pode ser? Tá bom. Elisa. A Bami fala que o suco acabou. Me ofereceu outra opção. Eu queria um vinho, né? Uma outra opção. Pode ser um vinho. Mas não, eu pedi uma água com gás. E uma rodelinha de limão. É isso. Agora vamos pra nossa segunda opção. Que é o croquete de peixe. Vamos experimentar agora o croquete de peixe. A brasileira. Com a Yoli de tinta de lula. Eu amo uma friturinha. Amo uma coisinha crocante. E esse eu vou com a mão, né? Ó, vou até mostrar pra vocês. Abriendo. Bonito, né? Hum! Nossa, é muito bom. Hum! Massinha. Bem fritinha em volta. Bem crocante. Dentro, bem cremoso. Bastante gosto do presente do peixe, né? Bastante salsinha também. Deixa eu dar uma chuchada aqui no a Yoli. Que eu adoro. Ó. Bem escuro, né? Dá muita diferença. Com o a Yoli. Hum! E essa... Esse vermelhinho aqui. Esse pozinho vermelho por cima. É a páprica. Uma páprica defumada. Gente, o ambiente ficou muito bonito mesmo. Não é assim um salão grandão, né? Mas é bem aconchegante. Esse estofado verde aqui. Tem bastante decoração. Como se fosse com troncos de árvores verdes. No meio do restaurante. Climatizado, né? E a noite deve ficar bem gostoso também aqui, hein? Então, como eu falei pra vocês. Quem quer vir num restaurante bom. E quer gastar menos, né? Não quer investir tanto dinheiro. Venha pro menu executivo. Já conhece. No restaurante. Experimente a coisa boa. Porque, meu... A maioria dos menus... É claro que nos menus executivos são meio pega... Meio engana, né? Mas... Os restaurantes que eu mostro aqui não são. Então, segue as dicas do Viajei. Inclusive, se você não é inscrito no canal. Já se inscreve aqui. Pra me ajudar a crescer, né? Pra trazer sempre restaurantes novos pra vocês. Deixa um comentário aqui embaixo também. Com indicações. Eu sempre peço indicação pra vocês de restaurante pra ir. Vocês nunca mandam aqui, viu? Sempre mandam no Instagram. Mas aqui... E já compartilha também esse vídeo com quem gosta de comer, né? Quem gosta de comer fora. Quem gosta de comer bem. Quem gosta de viajar. É isso, gente. Eu vou acabar de comer as minhas entradinhas. Vou esperar o prato principal. Agora sim. Se fosse pra escolher entre a sopa e o croquete... Peraí em dúvida, hein? Bom, é que hoje eu vim pensando muito na sopa, né? Mas assim, não sei escolher. Não sei. Tava maravilhoso. Os dois. Eu não esperava menos que isso, né? Porque eu já falei pra vocês. Como eu conheço o chefe, eu sigo ele no Instagram. Então, eu já imaginava que seria muito boa a comida dele. Muito boa mesmo. Eu vou ler o carnavo com vocês agora. Enquanto o meu prato principal não chega. Porque aquela hora foi muito rápido. Eu não consegui passar pra vocês. Então aqui. Eles têm opções. Eu nem olhei ainda, tá, gente? Tô olhando com vocês. Snack bar. Croqueta de carne de panela. Com requeijão de corte. Nossa, isso deve ser sensacional. Quanto será que vem? Ó, custa 38 reais. Um prato tipo espanhol, né? Tortelete. É claro que eu não vou ficar falando tudo aqui. Senão vai ficar muito cansativo, né? Pastel de pato. Shrimp roll. Brioche e tartar de vieiras. Pode ir. Obrigada. Hum, que lindo. Entradinhas. Então assim, ó. Tem esse snack bar pra quem vem só tomar um vinho, aperitivar, tomar um drink, né? E quer conversar, jogar um papo fora, mas não quer comer mesmo refeição. É uma ótima. Até pra conhecer também como funciona o ambiente à noite. Entradas com carne cruda, de jão, de trufas de alho. Hum, deve ser. É tipo um steak tartar, né? Atum marinado. Burrata. Burrata é bem tradicional, né? Burrata, assim, pra quem não gosta de muitas coisas diferentes, não gosta de experimentar muitas coisas novas, vai na burrata que não tem erro. Carpate, bovino, camarões ao miçô, camarões empanados. Daí aqui já o preço já vai subindo um pouco mais, né? Porque daí já entra os frutos do mar. Então daí, ó. Esse camarão ao miçô é 152 reais. Uma entradinha, né? Daí, ai. Deixa eu me... Deixa eu fazer assim, gente. Que eu preciso dar uma respirada. Aí. Camarões empanados em flocos de arroz. Servido com eoli de wasabi. 155. Saladas. Mix de saladas com rosbique de carne de sol. Moussarela. Aí tem a proteínas da terra, né? Entrecô. 122. Um filé alpoavre. 119. Paleta de cordeiro. Hum. Na manteiga de trufas e cogumelos. É tudo bem, assim, diferente, né? Tudo com trufas. Chinco de porco. Arroz de pato. Hum. Arroz de pato é bom também. Peixes e frutos do mar. Massas e arrozes. Risotos. Ah, tem opção vegetariana. Opção vegana. E sobremesas. Premer de pistache e chocolate branco. Nossa, ia escolher esse, hein? Com certeza. Torta de pera. Panna cotta. Com frutas e mel. Cerveja Heineken. Cerveja sol. E cerveja corona. É bom falar as cervejas, né? Porque sempre tem um homem assistindo aqui e gosta de saber quais são as cervejas que servem no local. Agora a gente vai comer de novo. Depois a gente vai para o cardápio de, para a carta de vinhos e drinks. Assim, não é um restaurante barato, né? Não é um restaurante que, se você vier à noite e escolher pelos pratos, vai dar um valorzinho bom, né? E agora vamos experimentar este. Como eu falei para vocês, eu escolhi o pescado da semana em crosta de coco e bobó de camarão. Gente, confesso que eu já experimentei. Por quê? Porque eu estava gravando de perto para vocês, né? Como eu tenho que levantar, gravar de perto, meu marido pegou o meu celular de apoio para ele usar. Então ele vai ter que me dar um celular novo, porque não dá, é muito perrengue. Porque eu levanto, sento, eu levanto, sento com esse barrigão aqui, ó. Já experimentei, mas eu vou tentar de novo. Agora, para sentir melhor o sabor. Eu consigo sentir um sabor bem fresco, sabe? Bem leve ao mesmo tempo. É feito, imagino eu, que na abóbora... E tem ao redor dele um azeite, que é... Meu, eu não sei dizer do que é o azeite. O peixe é uma baita de uma posta, bem úmido por dentro. Em cima tem a crosta de coco. Então, dá para sentir bastante o coco, a crocância do coco. O coco mais queimadinho, sabe? Porque foi feita essa crosta, né? Provavelmente ele foi num forno para gratinar, não sei. Então, dá para sentir o sabor do coco com essa misturinha. Fica muito bom. O peixe brilha por dentro. De tão úmido que ele está. O que é muito bom, né? Será que eu coloco um pouquinho mais de azeite? Não sei. Acho que não. Ainda bem que eu vim agora. Porque, assim, já estou de 35 semanas, né? Agora tendência vai ficar ainda mais pesada. Acho que eu vou sair menos de casa, né? Não sei. Ou não. Tendência vai ficar ainda mais pesada. Com mais falta de ar. E fazer essas coisas de gravação, assim, fica mais complicadinho, né? Vou colocar mais uma aguinha com gás aqui. Ó, é um copinho bem fino. Logo na entrada do restaurante tem um bar. O bar é super bonito. Acho que à noite deve ficar um barman ali. Fazendo muitos drinks. Porque... Vou até pegar o menu de drink aqui para mostrar para vocês. São 14 drinks. Eles variam na média de 35 a 42 reais. Tá bom. Na média dos drinks, né? Hoje em dia é tudo esse valor, né? Acho que sim. Para jantar, tem que fazer reserva. Esses tempos eu quis vir. Me deu um estalo, assim. Ah, eu vou ligar lá, né? Para saber se precisa fazer reserva ou não. E o moço me falou que eles estavam sem mesa nenhuma. Então, ainda bem que eu não vim, né? Que é dar com a cara na porta. Mas, para almoço, não, gente. É bem tranquilo, assim. Tem um monte de mesa ainda vaga. Vou comer mais. Eu já volto com vocês para a sobremesa. Gente, eu tive um probleminha no áudio. Vocês estão vendo que eu conferi se o áudio estava ligado e ele estava. Mas, bora lá. Vai estar tudo certo. Tô com a quinta sobremesa. Óbvio que eu não ia escolher o mix de frutas da estação. Para quem acompanha o canal, sabe que eu não iria escolher. É uma mousse de chocolate com crocante de amendoim. Eu vou deixar vocês verem primeiro que eu. Bonito, hein? É chocolate meio amargo. Esse crocante de amendoim é bem crocante. Eu vou provar ele sozinho. O amendoim é torradinho, assim. Eu não sei porque ele é tão crocante. Não sei se em volta tem um açúcar caramelizado. Mas é bem crocante. Ó. É isso eu tentando mostrar para vocês o tanto que ele é crocante. O microfone estava ligado. Eu não sei por que que deu esse bug. É uma baita numa sobremesa. Vendo essa com buquinha assim, ó. Mas é uma canole que fala, né? É para quem gosta de doce. Para quem não gosta de doce. Para quem tem a dieta. Pode escolher a fruta da estação. Se for uma fruta assim, bem elaborada. Tal. Com raspas de limão. Vai valer a pena. Esse crocante, ele realça o sabor da sobremesa, sabe? Não fica só o mousse de chocolate amargo. Parece até uma textura assim, de pé de moleque esse crocante. Muito boa. Gente, eu vou finalizar o vídeo aqui de casa, tá? Achei melhor. Então, assim, o ambiente, o local do restaurante é super bom, né? Tem um estacionamento próprio que não é pago. O restaurante, ele fica atrás do Shopping Tatuaí, sabe? Para quem é daqui de Londrina. Perto dos condomínios. Na Alameda Santana. O ambiente é super bonito, super aconchegante. Climatizado. O atendimento foi muito bom. Como eu falei para vocês, né? O estabelecimento não estava lotado. Então, eles conseguiram dar uma atenção boa. Não sei como é a noite. O cardápio, eu achei bem completo. Tanto para quem quer sentar, conversar, jogar uma conversa fora com um colega, um amigo, né? E só, assim, petiscar e aperitivar, né? Que fala. E tomar um vinho. Quanto para quem realmente quer ir jantar. Jantar romântico, jantar descontraído. Para todos os tipos. Tinha vegano, tinha vegetariano. Então, tinha massinhas, risotos. Então, assim, atende a todos os paladares. Achei isso muito bom. Carta de vinhos também. Bem grande, bem bacana. E de drinks. Sobre os pratos agora, né? Minhas duas entradinhas. Muito obrigada, Hermeto, por ter me dado uma entradinha de cortesia. Eu queria muito experimentar o croquete, mas eu não queria deixar de escolher pela sopa. Então, assim, o croquete estava muito bom. O gosto do peixe. Bem temperadinho, sequinho. O Aeoli estava maravilhoso. E com o croquete ficava, assim, nossa, sensacional. Era o que faltava, assim, para dar o... Sabe? A sopa de cebola também, maravilhosa. Escolheria ela novamente. Sim. O prato principal, muito bem servido. Uma posta de peixe, assim, grande. Brilhosa por dentro. Saborosa. Aquela texturinha do coco em cima, né? A crosta do coco no peixe. Junto com o bobó. Meu, era... Traz mais uma textura ainda para o prato. Sensacional. Com bastante camarãozinho. O tempero, assim, um tempero leve, mas um tempero bom. A sobremesa, maravilhosa. Pena que o meu áudio deu ruim, né? Mas a sobremesa estava muito boa também. É... Assim, tanto para quem não gosta de doce, tanto para quem gosta, sabe? A quantidade satisfatória. E, assim, as louças bonitas. A casa está de parabéns com a decoração. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vou me alongar muito. Nossa continha deu R$98,90. Que é o valor do menu executivo. Com a taxa de serviço. Não gastei nem R$100 para um almoço maravilhoso. Por isso que eu falo para vocês. Se vocês querem comer num lugar bacana, mas não querem gastar muito. Invista num almoço executivo. Um beijo. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Deixar aqui no seu comentário o que você achou do vídeo. Me manda sugestões de restaurantes para aí também. Compartilha esse vídeo com quem gosta de viajar, comer. E até o próximo vídeo aqui no VG. Obrigada. Se inscrever no canal. E aí